Oi gente, vem turistar com a gente aí no canal. Hoje estou sem Mari e Gabi, mas estou aqui com o meu pai. Na cidade maravilhosa. Estamos aqui no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. Olha ele aí. E esse vídeo eu vou fazer aqui rapidinho, só para mostrar aqui para a galera que acompanha o canal. A vista que a gente tem aqui do Rio de Janeiro, que é uma das vistas mais lindas aqui, que mostra porque essa cidade é uma cidade maravilhosa. Então vou mostrar para vocês aqui agora, vou virar a câmera e ir mostrando um pouquinho para vocês curtirem comigo aí esse passeio do Cristo. Olha, lotado, viu gente? Estamos aqui na segunda-feira de manhã, cedo e já está cheio. É ruim até de achar um lugar para fotografar, né pai? Verdade. Olha aqui, olha. Está disputando espaço aqui. Aqui nós temos a lagoa. A lagoa aqui onde tem a gávea. Aqui atrás é a praia de Leplon. Aqui tem Ipanema. Quando passa do lado de cá, é a praia de Copacabana. E lá no final o leme. Aqui é Copacabana no final o leme. A gente foi lá, né? É. E aqui nesse finalzinho, aqui nesse morrinho, é o Arcoador. Onde tem o Pôr do Sol aí famoso do Rio de Janeiro. Ali embaixo nós temos o cemitério de Botafogo. Aqui. Mais atrás é a Urca. Aqui é o bairro da Urca, onde tem o teleférico. Onde tem o bondinho aéreo. É aquele morro ali. Ali é o morro do Pão de Açúcar. E o morro mais baixo na frente é o morro da Urca. Ali onde tem a praia da Urca. Vou passar aqui mais para vocês verem aqui. Seguindo. Está ali o Pão de Açúcar. Bairro de Botafogo. Aqui já é o Aterro do Flamengo. Desculpa aí, está desfocando aqui a câmera. Vamos lá. Aqui é o Aterro do Flamengo. Lá atrás dá para a gente ver toda a ponte Rio-Niterói. Está ali, ó. Lá do outro lado do mar é Niterói. Aqui temos toda a zona central do Rio de Janeiro. Aqui, zona central. Ali na frente, ó. Maracanã. Olha lá. Ali é o Maraca. Aqui é toda a zona central. Vamos subir ali o Cristo para ver a vista lá de cima. Olha o que é que tem. Bora andando aqui. Passeando pelo Cristo. Gente demais, hein? Bora. O monumento é lindo. Muito alto. Lindo e, assim, emociona quando chega perto, né? Por mais que a gente tenha uma noção, acho que já sabe como é que é, mas só quando chega aqui que você tem dimensão do tamanho desse monumento, dessa estátua que representa o Cristo e a beleza dessa construção. Olha só a vista daqui. Bom, pegando aqui, né? Olha só o macaquinho ali, não tem o macaquinho, o Mico. Onde é que tem o macaquinho aqui, ó? O Mico Leão. Ah, meu Deus. Olha o macaquinho. Olha o macaquinho ali. Olha o macaquinho aqui, todo. Olha lá, ó, está passeando, está vendo os turistas aí, ó. Olha lá, olha lá. Olha outro aqui, olha outro aqui. Ô rapaz, o que você tá fazendo aqui cara? Oi amigão, oi, oi Ah cara Que coisa linda, meu Deus Pazando pra fuz aí Ô mané, chega aí Olha pai, olha pai Olha pai Tá pertinho de você aí Olha lá, olha aqui Olha que linda gente Pertinho ele chegou aí Eu quero sair também aqui nesse vídeo Cadê ele? O cara Desceu Foi passear, foi passear Tem vários aí Aqui nós temos a lagoa Rodrigo de Freitas Aqui na frente, a gávea O hipódromo famoso ali Onde tem corrida de cavalo Vou dar um zoom ali Aqui é a corrida de cavalo Ali na frente onde tem uma piscina É a gávea Ali é onde é a sede do Flamengo Aí tá vendo que aqui no meio Tem um córrego É onde separa a praia de Leblon e Ipanema E aquele negócio lá o que? Aquela pista ali é o que? A pista ali é o hipódromo de cavalo Ah tá A corrida de cavalo é ali Aí desse lado é Leblon Desse lado é Ipanema No finalzinho é o Arpoador E essa aí é a lagoa? Aqui é a lagoa Rodrigo de Freitas Que é muito famosa também Muito chocando Depois daquelas montanhas ali Que ali tem um pico alto ali Que é a pedra da gávea Subiu os dois, cara Depois daquele pico alto Tem a Barra da Tijuca Do lado de lá Que já vai pra zona oeste do rio Aí a Barra da Tijuca É outro ponto bem legal Vou continuar andando aqui pra ver De outros ângulos Meu Deus, é tanta gente Que é difícil até de andar É eles aqui fazendo graça Não dá nada pra ele Não dá um cheiro Não dá uma banana Não dá nada Só quer tirar foto de graça Vamos dar uma volta ali Muito legal hein Que vista espetacular que tem aqui de cima Olha só Chega aqui na frente Bom, ali Como eu já falei Ali atrás da Barra da Tijuca Aqui na parte de trás Tem uma área pra lanchonete Onde a gente desembarca e sobe Olha a galera fazendo foto Corajoso esse aí Aqui atrás do Cristo Tem uma capelinha Atrás do Cristo Tem uma capelinha Aqui Girou aqui a parte de trás Pois é Vou procurar agora Um lindo ângulo Pra fazer Uma foto que marque aqui Vista muito linda Rio de Janeiro Procurar um ângulo bonito Pra fazer nossa foto agora É isso aí Demos o giro No Cristo Redentor Muito alto Muito legal Quer falar aí as palavras finais Pra fechar o vídeo Só tenho agradecendo Não tenho nada pra falar não Imaginava Tá aí um dia Um dia não Muito massa Só você mesmo Pra realizar esse sonho E agora fazer uma oraçãozinha aí Porque E conhecer o Cristo Redentor Fechamos a viagem Com chave de ouro aí né Agradecendo ao Ao Pai Ao Criador aí Que deu essa oportunidade Da gente estar aqui Isso Então é isso Amém Pois é galera A próxima espero que tenham gostado Desculpa aí a tremedeira A zoada Tô sem microfone E tô sem a câmera adequada Foi tudo meio que no improviso aqui Mas só pra mostrar pra vocês Assim Achei tão lindo Que eu queria compartilhar Com vocês Um pouquinho dessa experiência Em breve Com Mari e Gabi Aqui no Rio de Janeiro Eu já tô organizando Essa vinda com elas E aí sim A gente vai Continuar filmando E dando Muitas dicas legais Aí pra vocês Mostrando tudo Que a gente conhecer aí De legal Pra esse Brasilzão Afora aí Valeu